Fala aí rapaziada, alô Nádia e hoje estamos aqui para mais um vídeo Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ficou aquela minha Superfly 360 Depois já de ter customizado e tal, e como ficou né, depois de treinar E nesse vídeo eu também vou mostrar minha nova chuteira Phantom da Nádia Só que antes de eu mostrar ela galera, vocês tem que dar muito like nesse vídeo E galera, também queria dizer pra vocês se inscreverem no canal mano Se inscreve muito também, que já já a gente tá chegando nos 30 mil inscritos Isso motiva a gente a fazer mais vídeos, beleza? Então mano, estoura o like nesse vídeo, dá uma bicuda no like E se já deu meu filho, bora lá Vocês se lembram quando eu fui lá na Nike e customizei ela lá, tal, com o Evol Se liga aí como ela tava bonita Galera, eu tô treinando aqui no Bar Nespa, né, treinando o campo e treinando o futsal Daí, tipo, no treino você tem que pôr ela pro jogo E galera, como é que você acha que ela fica? Então, lembra dela, né? Ó, ela tava desse jeito que vocês estão vendo E agora, vamos ver como ela ficou Mano, olha isso Olha isso Olha isso Põe uma comparação aí Mano Agora você pensa duas vezes antes de customizar a chuteira, né? Eu achei que ia ficar igualzinha, tipo, aquela lá da Nike que eu peguei na mão Então, eu achava que ia ficar igual a ela É, e não ia sair nada, mas, tipo, saiu quase tudo E galera, pro meu joelho não doer tanto no campo Ficar jogando com cravo de campo e meu joelho não doer tanto Eu fui na loja, experimentei e escolhi a nova Phantom Então, da Nike, mano Saca só E galera, saca só como é o cadarço dela Tipo, parece que não tem, né? Mas, ó, quando você abre aqui O cadarço tá aqui, ó Tá embaixo do elástico Muito louco, né, mano? E galera, se inscreve muito no canal também Também vai ter muito vídeo de chuteira Tipo, a Nike, a Puma Já tão me convidando pra experimentar alguma chuteira daí Então, mano, fica esperto no canal E é isso Deixa muito like nesse vídeo, como eu falei Se inscreve no canal também E, mano, é isso Valeu Falou E fui